O que é a política de segurança? O que é a política de segurança? É resultado disso. Há uma política de segurança no Rio de Janeiro deliberada que insiste nesta lógica do extermínio. E a gente vem chamando a atenção para o caso do Jonathan, um jovem, 16 anos, que estudava, que foi ajudar o seu irmão mais novo, que tinha que fazer um trabalho na escola, e ele precisava levar um saco de pipocas. A mãe esteve com a gente essa semana, inclusive, conversando na Comissão de Direitos Humanos, e ele foi na casa da tia, no morro do Borel, buscar esse saco de pipocas. Não voltou. Ganhou um tiro na cabeça de um policial que estava ali na UPP do Borel, num momento absolutamente de descontrole, de despreparo desse policial. Mais um jovem que tem essa vida ceifada e seus sonhos interrompidos. Assim como tantos policiais que vêm do mesmo lugar. São homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Eis a desgraça carioca. Mas nós tivemos também uma operação na favela da Maré, uma operação que durou aproximadamente quatro horas. E uma operação desastrada. O resultado dessa operação, que levou um terror absoluto para todos os moradores da Maré, é bom que quando a gente fala da Maré, a Maré hoje é tratada como um bairro, são mais de 130 mil moradores. É mais do que muito município, o número de moradores da Maré. E não é tratado como um bairro. Não é tratado como um bairro porque não tem investimento na saúde, não tem investimento na educação e não tem fundamentalmente investimento na dignidade humana daquelas pessoas ali. Essa operação policial ocorrida nesta última semana foi algo de uma enorme irresponsabilidade. O resultado final foi a morte de um pedreiro de 40 anos, o seu José. Quem sabia disso? Onde vocês leram sobre isso? Ao contrário de outras mortes, de uma população não matável, que aparece no Jornal Nacional, aparece em Fantástico, tem uma grande cobertura, e deve ter, porque a gente não tem que banalizar ou achar normal qualquer morte, a morte desse pedreiro pobre, por ser morador da Maré, voltando do seu trabalho, ele tinha um sonho, aprender a ler. Aos 40 anos de idade, morador da Maré, pedreiro, queria aprender a ler para ser pastor. Esta pessoa ganha um tiro no rosto nessa operação e perde a vida, deixa seis filhos. Por que não foi visto isso? Por que isso não foi conversado nos meios de comunicação? Por que isso não foi falado? Porque o Rio, nesta lógica de guerra, nesta lógica da naturalização do extermínio, ainda reproduz os seus matáveis. É disso que a gente fala quando uma política de segurança tem que respeitar a condição de trabalho do policial, a vida desse policial, a vida do morador de qualquer território. Uma política de segurança precisa ser pautada na garantia dos direitos humanos. E aí E aí